Nas últimas semanas eu parei um pouco e fui maratonar algumas séries lá pela Netflix. Séries recentes, a maioria lançadas agora em 2019. E não é que eu me surpreendi, positivamente falando, muita série legal, interessante, com um plot também igualmente intrigante. E eu acho que, acima de tudo, são séries que você também deveria dar uma chance e, quem sabe, até maratonar elas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra falar de Netflix, mas não de filmes e sim de séries que eu gostei bastante. São séries novas que pintaram lá pela Netflix e que eu acho que você pode se agradar com uma ou com outra aqui. Que além de terem histórias interessantes, também são produções muito bem realizadas e que, querendo ou não, trazem elementos ali diferenciados. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.themaya, que eu tô dando aí dicas. Netflix, falando sobre cinema, sobre séries. Então, me acompanha por lá também. E a primeira da nossa lista, uma que eu maratonei recentemente, eu acho que em dois dias só, cinco episódios em um, cinco episódios em outro, eu tô falando de The Umbrella Academy, a adaptação aí dos quadrinhos criados pelo Jared Weiss, vocalista aí da banda My Chemical Romance, e o Gabriel Bach, que é um quadrinista brasileiro, irmão também do quadrinista Fábio Moon. É uma história muito interessante. Ela pega elementos conhecidos de outras obras. Por exemplo, essa história me lembra um pouco X-Men, me lembra uma pegada Watchmen. E a narrativa da série, a forma com que eles construíram ali o universo, a interação entre os personagens me lembrou muito, e essa comparação tem sido feita aí bastante na internet, A Maldição da Residência Hill, também série da Netflix lançada recentemente, que é muito boa, o lance dos irmãos e tal, envolvendo a morte de alguém, etc. Aqui em Umbrella Academy, a gente segue um milionário chamado Sir Reginald Hairgreaves, que adota sete crianças, mas não são crianças normais. Essas crianças nasceram fruto de gravidez repentina. Ah, mas gravidez repentina... Não, não é esse tipo de gravidez repentina. As mães dessas crianças e demais outras, sei lá, acho que ao todo foram 43, me corrigem se eu estiver errado, e elas acordaram naquele dia sem estar grávidas e por alguma coisa aí do universo, mágica, ou sabe-se lá o quê, elas ficaram grávidas. Então o Sir Reginald consegue adotar essas crianças, cria elas pra serem super-heróis, pra estarem prontas pra salvar o mundo. O foco da narrativa, eles estão ali já com uns 30 anos de idade, e eles estão separados depois que o Sir Reginald morreu. E isso tá no trailer, não é spoiler. Então eles precisam se reunir novamente e usar suas habilidades especiais e a sua força em conjunto pra tentar salvar o mundo. A série tem personagens muito carismáticos, eu não vou dizer que eu gosto muito do personagem da Ellen Page, tá certo que ela é feita pra ser meio, né, a super-normal, um pouco chatinha, mas eu acho que ela, sei lá, ela dos outros irmãos, ela é a que menos me chama atenção. A série também tem um furinho de roteiro aqui, outra ali, umas coisas não tão bem explicadas, mas de modo geral, uma produção de muita qualidade, várias cenas muito bem pensadas e divertidas, então tá aí uma pedida certa, são 10 episódios a primeira temporada. Venga. Número 2, uma série também que me surpreendeu bastante, muito divertida e que engloba aí vários assuntos importantes, que é Sex Education, uma série que mistura muito bem drama, comédia. Tem o Aza Butterfield como jovem Otis, que é um cara tímido, né, o vijão da escola. Também temos a mãe dele, que é a Gillian Anderson, que você muito provavelmente vai se lembrar dela de Arquivo X, é uma personagem muito interessante. Essa série aqui, ela tem personagens bem interessantes. E o Otis é esse rapaz aí inseguro, né, a vida social dele, digamos, que não é tão exemplar assim. A mãe dele é uma sexóloga, e com o passar dos anos, por ele ter tido, né, convivido ali com a mãe, o cara acabou adquirindo muito daquele conhecimento que a mãe dele tem. E aí a Maeve, que é uma garota lá do ensino médio, que estuda na escola dele, não necessariamente uma amiga dele, vê uma oportunidade do moleque pra usar esses conhecimentos dele pra ajudar outros adolescentes com problemas nessa área. Destaque também pro personagem, o amigo do Otis, que é o Eric, que também é uma figura engraçadíssima. E todos eles, por mais que tenha o seu lado cômico, também tem um lado dramático muito efetivo, não é nada forçado, não é aquela típica série adolescente, ela sabe também lidar com assuntos maduros, com excelência, e ao mesmo tempo que ela vai te divertir, ela também vai te fazer refletir. Número 3, outra série que mescla com bastante competência, drama e comédia, chamada Boneca Russa. Essa série divertidíssima, lida com a questão do tempo que a gente já viu aí, um milhão de vezes, a questão de um personagem morrer e ter que reviver aquele dia, né, como por exemplo, em Feitiço do Tempo, a gente tem isso aqui. Só que a série, ela consegue desmembrar esse elemento de uma maneira muito interessante. Primeiro que a gente segue uma personagem chamada Nádia, e ela por si só é uma anti-heroína. Ela é uma mulher que muitas vezes dá até uma certa raiva dela, apesar dela também ser muito divertida. E ela é uma pessoa ali que, né, meio sem noção, gosta muito ali de curtir a vida, não tem tanto respeito, assim, pelos outros. E essa experiência dela de morrer ali no fim daquela noite e ter que reviver aquele período faz com que ela amadureça, que ela pense na vida, que ela, ao mesmo tempo, tá sendo afetada psicologicamente e ela precisa arrumar uma saída pra aquilo tudo. E é claro que não para por aí. A gente tem uns plot twists, eles colocam alguns elementos aí no meio da trama pra dar uma diferenciada em outros filmes ou séries desse tipo. Tem personagens legais, tem personagens mais chatinhos, mas isso aí toda série tem. E a série tem um lance de tonalidade que ela inicia muito com a pegada de comédia mesmo. E ela... São oito episódios essa primeira temporada, e principalmente da metade pro final, essa comédia, ela continua, mas ela flerta muito com um drama mais sombrio, e até elementos de suspense também. Uma série ótima, que se você não conferiu e gosta dessa premissa, que lida com a volta no tempo, boneca russa é uma baita surpresa. Série número quatro, sensacional também, ganhou alguns prêmios aí nos últimos meses, eu tô falando de um método comisque. Olha só o elenco dessa série, Michael Douglas e Alan Arck, os dois já vencedores do Oscar, e a química entre esses dois atores, e o desenvolvimento da história como um todo, é excelente. Michael Douglas faz o Sandy Kominsky, que já foi um ator muito famoso, prestigiado, e hoje trabalha como professor de atuação, que ainda é bastante famoso. As pessoas procuram muito o cara, o cara tem uma baita reputação. E ele é melhor amigo do Norman, feito pelo Alan Arkin, que é um cara que tem uma vida mais normal, e que tá ali no lado do Sandy, pra lembrar ele que a vida tem os problemas, que ele precisa se preocupar, que ele precisa acordar, ou seja, de um lado, a gente tem um cara que vive no glamour, na fama, e que tá ali voando na mãe Alnese o tempo todo, e o outro personagem que tenta ali, dar um choque de realidade nele. É claro que a trama em si reserva também ali pequenas surpresas que afetam bastante a vida desses personagens. Logo no começo você vê a tonalidade que também remete ao drama e à comédia. Consegue sim ser uma série muito divertida, eu dei aí altas risadas, como também a gente pensa sobre esse lance da velhice, de como viver a vida, quais são as coisas realmente importantes na vida, como a gente quer cativar as pessoas, e o que a gente quer guardar para o nosso futuro. Ou seja, é muita coisa interessante numa série só, com atuações também de tirar o chapéu, e eu tenho certeza que essa trama vai te fazer assistir essa série rapidão. E Amantes do Terror e Suspense, essa aqui é uma pedida, uma surpresa maravilhosa pra mim. Tô falando da websérie A Frequência de Killer. Ela na verdade foi lançada em algumas plataformas lá em 2017, e agora, em fevereiro de 2019, ela foi lançada exclusivamente pra Netflix. E eu tava lá zapeando na Netflix, e eu falei, isso aqui parece interessante. É uma série muito rápida de animação argentina, e é até engraçado, porque na Netflix só tem dublado em português. Aí eu fico pensando por que não colocaram o idioma original, até porque tem legenda em português também. Mas não, a série é argentina, muito bem produzida, a animação é diferente, ela tem uns traços instigantes, e que conversam diretamente com a atmosfera densa daqueles contos. São só cinco episódios disponíveis, e cada episódio tem ali no máximo dez minutos. Ou seja, em uma sentada de menos de uma hora, você consegue assistir essa série, e eu tenho certeza que você vai assistir assim, um atrás do outro, porque são histórias que impressionantemente, em pouquíssimo tempo, cada episódio, porque são histórias diferentes, ela consegue te prender e consegue te deixar interessado, e são muito bem contadas. Ela acontece em uma rádio, ali você tem um locutor dessa rádio, que ele passa a noite nessa transmissão, a noite toda, contando casos bizarros que acontecem nessa cidade de Kirlian, que é uma cidade misteriosa, ali, eu não vou entregar muita coisa, mas já do primeiro episódio você já tem uma ideia que essa cidade não é uma cidade comum. Então, além da animação super bem feita, a dublagem em português também ficou muito boa, a tria sonora da série, que é uma coisa meio eletrônica, dark também, do mesmo jeito, ajuda muito na intensidade daqueles pequenos contos. E essas histórias estranhas apresentadas aqui lembram vários outros produtos, dos autores, por exemplo, Stephen King, Twin Peaks, até Twilight Zone, ou seja, é um prato cheio pra você que gosta de todos esses produtos aí, filmes e séries, com essa pegada, isso aqui vai te agradar bastante. E a última série da lista de hoje que eu terminei assim mais do que depressa é Kingdom. Inclusive, já fiz um vídeo só pra ela, porque merece demais, uma série maravilhosa. A primeira temporada são só seis episódios, queria até que tivesse mais uns dois episódios ali, porque vai fazer falta, já confirmaram a segunda temporada, tô muito ansioso pra isso. E é uma série sul-coreana que se passa ali durante a dinastia de Ozion, onde você tinha reis, príncipes, palácios, e obviamente aconteceu há séculos atrás. E nessa história aqui a gente acompanha um príncipe em que o reino ali tá um caos interno na política, tem ali vários conflitos de interesse entre integrantes do governo, ao mesmo tempo que uma epidemia, uma doença tá ali assolando a população daquela região e o príncipe é o encarregado de investigar essa história o que que tá acontecendo. Então não é segredo nenhum, porque tá no trailer e na premissa que se tratam de zumbis, é uma epidemia zumbis, imagine só, no Oriente Feudal com vários elementos históricos aí e ao mesmo tempo com zumbis e são zumbis que correm, que, né, são quase ginastas ali e você tem a limitação das armas, que na maioria são espadas, são lanças, são armas de pólvora ali, mas você tem que acender um pavio e esperar segundos até a arma disparar e isso obviamente casa muito bem com as cenas de ação que são cheias de aflição e a produção da série, o figurino, o design de produção, a fotografia e a direção são muito bem realizadas. Então se você é amante de zumbis assim como eu e quer essa pegada diferenciada e ao mesmo tempo muito bem feita, Kingdom é obrigatória e você também vai querer maratonar. Bem, então é isso, galera, carnaval tá chegando, feriadinho, aqueles dias de ociosidade em casa, se você não quer saber de farra, não quer ir pra bloco, quer ficar em casa vendo uma Netflix, tá aí seis opções de séries que eu recomendo bastante e eu acho que você pode gostar muito. Se você já assistiu algumas delas, deixa aqui nos comentários também as suas expectativas tanto pra essas aqui quanto pra novos lançamentos da Netflix que tem umas séries boas vindo por aí que em geral a Dark que é a que eu mais tô esperando. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Curte se inscreva aqui embaixo clique no sininho pra receber as notificações e deixe o seu like que ajuda também o canal. Vou ficando por aqui um grande abraço e até mais.